Que bom! Você tem interesse na área de Engenharia Mecânica e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! A mecânica é uma das áreas mais abrangentes da engenharia e está mais presente em nossas vidas do que a gente possa imaginar. Quando você usa um abridor de latas, por exemplo, está aplicando o que se chama Teoria das Alavancas. Ou seja, uma barra que usa um ponto de apoio que lhe permite fazer um movimento que seja capaz de abrir a lata por meio de uma lâmina. Curioso, né? E é só um exemplo. Olha ao seu lado e veja o funcionamento de uma bicicleta, o motor de um carro, a máquina de lavar roupas, o forno de micro-ondas e uma infinidade de outras coisas que fazem parte da nossa vida. A mecânica está presente em todas elas. Na indústria também, com suas máquinas e equipamentos que fazem a linha de produção fluir para que todas essas coisas possam funcionar bem quando a gente for utilizá-las. Qualquer que seja o equipamento, do seu abridor de latas, as complexas máquinas da indústria, o engenheiro mecânico pode ser o responsável pela sua concepção, fabricação e manutenção. Por isso, ele necessita de conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais que lhe permitam se destacar no mercado de trabalho. Esses conhecimentos você vai adquirir no Claretiano, a partir de um curso dinâmico que facilita o seu aprendizado e que vai evoluir muito o seu talento para a área. Primeiro porque você vai ter uma sólida formação nas áreas como física, química, computação e cálculo, que são fundamentais para o engenheiro. Depois porque, com esses conhecimentos, você vai desenvolver suas habilidades nas áreas de hidráulica, pneumática, desenvolvimento de produtos e manutenção industrial, por exemplo. E, é claro, vai poder colocar tudo isso em prática a partir de projetos e atividades que simulam a realidade do mercado. Quer ver? Num dos projetos, os alunos usam macarrão para construir uma ponte. Com base nos estudos das propriedades do macarrão, do tamanho da ponte e da sua capacidade, eles fazem o projeto e montam um protótipo. Depois, tudo é submetido a testes para validar o projeto e a execução da ponte. Viu só como Claretiano facilita o seu aprendizado e evolui o seu talento para planejar e executar projetos na área de engenharia mecânica? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!